Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Segundo o domingo da quaresma, o Evangelho vai nos ensinar a esperar confiante no Senhor. Levar vantagem em tudo, centrar todas as forças sobre si mesmo e seu pequeno mundo, parece ser a lógica cotidiana. O Evangelho da Transfiguração de Jesus nos ajuda a perceber que a vida ganha muito mais sentido quando colocada a serviço das pessoas e do mundo. Uma existência marcada pelo serviço e pelo cuidado com aqueles que nos são próximos nunca é fracassada, mesmo se experimentar a dor e o sofrimento da cruz. As circunstâncias da atualidade insistem em apontar soluções simplistas para problemas complexos e muitas vezes centram todas as preocupações sobre interesses egoístas. O Evangelho deste domingo, pelo contrário, sugere que a vida realizada acontece com maior plenitude, à medida que empenhamos todos os esforços e qualidades no serviço e no cuidado aos irmãos, como sugere a campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou. A transfiguração de Jesus continua interpelando a não desanimar, mesmo quando as cruzes deste mundo parecem conduzir ao fracasso. Mas Jesus transfigurado é a prova que a vida definitiva passa pelas experiências difíceis e será sempre vitoriosa, quando nestas ocasiões nos deixarmos encontrar por Deus e não tivermos medo de descer da montanha das nossas seguranças e certezas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.